Oi pessoal, bom dia pra todo mundo, bom dia. Vou esperar vocês me encontrarem como sempre pra gente conversar um pouquinho sobre algumas dificuldades que a galera tá tendo com ácaro, coxonilha, com essas praguinhas de jardim, tá? Então assim, é um assunto bem recorrente, nós já conversamos em diversas lives sobre isso, mas a gente tem que esclarecer alguns pontos que as pessoas ainda confundem, tá? Então mesmo que você já entenda de pragas de jardim, é sempre interessante a gente trazer mais algumas informações importantes, porque informação sempre é muito bem-vinda, né? Trocar figurinha sobre isso é muito bacana. Eu estou na minha casa, vocês sejam bem-vindos ao meu quintal, desculpem se os cachorros latirem, tá? Se tiver um barulho diferente, porque eu estou em casa, tá? Pessoal, eu faço um convite a vocês também, pra acompanhar o nosso movimento na reforma da casinha Orquideomania, tá? Pra quem segue os meus canais, pra quem segue o meu perfil do Instagram, arroba Juliana Ju Orquideomania, pra quem segue o Instagram Orquideomania, sabem que nós vamos começar a mexer numa casinha bem antiga lá do Orquidário, então nós vamos começar desde a manutenção do batente, desde a manutenção de madeiras, de pintura, de jardinagem, vai ser um processo bem legal, um conteúdo bem bacana, pra gente se divertir juntos, tá? Então bom dia a todos vocês que chegaram agora, obrigada Elizabeth que compartilhou, e eu aproveito pedindo pra vocês, compartilhem a live no perfil de vocês, para que os nossos amigos nos encontrem aqui e venham bater papo com a gente sobre cultivo, tá? O que eu vou falar hoje serve pra muitas plantas, tá? Pra todas as plantas, não é só pra orquídea, tá? Então a gente, o que eu vou falar hoje, vocês vão utilizar em todas as plantas do jardim de vocês, tá? Vamos falar sobre o capone, vamos falar sobre o capone, prestem, vamos começar do início, vamos dizer assim. Bom gente, primeira coisa que eu quero trazer pra vocês é o seguinte, pragas de jardim, como que rola essa coisa de insetos de praguinhas no nosso jardim, tá? Muita gente que começou a cultivar plantas agora, é, estão entendendo que se a planta tem coxonilha e é feito o tratamento da coxonilha, a coxonilha não volta mais, tá? Se nós temos uma planta com ácaro e foi feito o tratamento do ácaro, esse ácaro não volta mais. Eu fiz uma postagem hoje cedo de um videozinho falando sobre ácaros, né? Que o ácaro, é, a incidência dele nas plantas murcham as folhas, as folhas ficam apáticas, as folhas ficam machucadas e que essa aparência anterior, essa aparência de quando ela tava com ácaro vai ser contínua. O que o ácaro fez numa folha não vai sumir, tá? Não vai sumir. O machucado que foi feito, o murchar da folha, é, a aparência cinzentada que fica no verso, isso não some, gente. Isso é o machucado, a ferida que ficou na folha. Isso não vai sair, tá? E aí o pessoal pergunta, Juliana, mas como que eu vou saber que a planta foi tratada? Como que eu vou saber que minha planta não tem ácaro mais, que minha planta não tem mais coxonilha? Gente, folhas novas. Quando a folha nova surge, quando a folha nova surge, você tem que observar elas, porque se elas não tiverem nenhuma infestação de ácaro, se esse ácaro não passar porque ele foi morto, ele foi eliminado, significa que o ácaro foi embora da sua planta. Mas aí o que que tá rolando? As pessoas tão mandando muita mensagem pra mim, Juliana, tô perdendo todas as minhas plantas para o ácaro. Juliana, tô perdendo as minhas plantas para o ácaro. E eu fiquei muito preocupada, tá? Porque eu nunca tinha tido ácaro em casa, e vocês que me seguem há muitos anos, viram que de dois anos pra cá, um ano e meio pra cá, o ácaro tomou conta do meu quintal devido à ventania, devido ao tempo seco, tá? Então o ácaro chegou na minha casa, e ele chega, e ele chega, tá? As pragas de jardim estão esparramadas pelo mundo todo, e vem na nossa casa, sim. Não é porque eu sou a Juliana do Orquidário Orquidiomania, que trabalho com plantas, que o ácaro não vem no meu quintal, galera, tá? O meu quintal é igual o teu quintal aí da sua casa. É a mesma coisa, vem bichinho, vem praga, e a luta é constante, tá? Então assim, tá, tua planta teve ácaro. Isso acontece muito rápido, tá? Isso acontece muito rápido. O ácaro devorou aqui, o ácaro pegou a folha de trás, você não viu. O ácaro adora pegar o verso da tua folha e começar a ralar, a sugar, a ralar, a sugar, e você não vê. Porque essas pragas de jardim, galera, elas atacam no escondidinho. Dificilmente faz isso aqui, ó. Dificilmente faz isso aqui que eu mostrei pra vocês. Eles comem quieto. O ácaro começa no verso da folha, no escurinho, na base, vai lá, vai lá, vai lá. Quando você olha a planta de frente, você vê a planta perfeita. Você só descobre que a planta tá com o ácaro quando a folha começa a murchar, quando a folha começa a ficar apática, quando a folha começa a ficar amarelada e cai. Ácaro mata a planta? Mata. Pochonilha mata a planta? Mata. Se não for eliminado, se não for tratado, a planta morre, tá? E o que eu tenho ouvido dos meus seguidores é isso. Perdi minha planta, perdi minha planta, perdi minha planta, e eu tô entrando em pânico, porque eu não quero que vocês percam plantas, tá? Eu já perdi planta pra cochonilha, eu já perdi planta pra ácaro, e é muito triste isso, saber que uma praga de jardim ganhou da gente, né? Então, assim, o ideal seria que nós blindássemos o nosso quintal, né? Que nós fizéssemos, então, o clima perfeito, o ambiente perfeito, mas isso é difícil, isso é complicado, por quê? Constrói o prédio do lado da casa, o vizinho poda as árvores, há uma movimentação que foge do nosso controle, gente, não é assim? E aí, você tem um painel como esse, todo enraizado, as plantas estão grudadas aqui. Como que eu vou pegar tudo isso que tá aqui, vou mudar de lugar? Não tem como, eu tenho que sambar o lelê, né? Pra fazer com que essas plantas reajam bem aqui, né? Reajam bem aqui. Essas plantas têm que se adaptar ao novo clima, à nova situação, tá? Então, assim, quais são as prevenções? Quais são, o que a gente tem que fazer? Já que a gente não pode tirar o painel todo daqui, passar pra um outro lugar, a gente vai ter que entrar com outras coisinhas, né? Como uma prevenção natural, né? O chá de coentro. O chá de coentro é muito legal, muito legal mesmo, tá? Se você aplicar o chá de coentro como prevenção, uma vez por semana, a cada 15 dias, você vai perceber que o ácaro vai dar uma boa segurada e a coxonilha vai sumir, tá? É incrível o poder do chá de coentro. Agora, se você já tem uma infestação instalada, se suas plantas já estão dominadas pelo ácaro e pela coxonilha, o chá de coentro não vai ser capaz de eliminar essa mega infestação. Você vai ter que recorrer a produtos específicos, como o Capone, como o Bioin725, né? E outros produtos mais pra eliminar as pregas de jardim, tá? Então, o ácaro, o chá de coentro é muito legal, muito legal. Como preventivo e como um tratamento suave, tá? Eu gosto muito de juntar os dois. Usar Bioin725 e chá de coentro. Usar uma acaricida com chá de coentro. O chá de coentro sempre presente, tá? Quando a gente faz tratamento natural, gente, como o chá de coentro, a aplicação tem que ser a cada dois dias. E por muitas vezes. Seis vezes, oito vezes, tá? Não tem quantidade de vezes específica que você vai ter certeza que o ácaro foi embora. É olhômetro. É olhar a sua planta, tá? Por quê? De repente, uma planta tá boa, dali a pouco ela não tá mais. O ácaro migrou dessa planta e foi pra outra planta. As pregas de jardim se movimentam, gente. Elas não ficam paradas num único vaso, tá? De repente, você tem ali numa planta e ela foi pra outra lá do outro lado da sua casa. Compreendem isso? Então, assim, sempre que for fazer um preventivo, eu super indico o chá de coentro, tá? Preventivo pra fungos, tá? Que tal um chá de camomila? Aplica o chá de camomila uma vez por semana. Chá de coentro pra ácaros e coxonilhas e pulgões. É um excelente preventivo, tá? Quando for tratar, não adianta só passar o chá de coentro se você tá com uma grande infestação. Nem tratar fungo com chá de camomila se você tá com uma grande infestação. Tá? Então, a gente tem que ter bom senso nessa parada aí, tá? De prevenção e tratamento. Olha a quantidade da infestação, gente. Tá? E se for usar o chá de coentro como tratamento mesmo, é a cada dois dias por várias aplicações. Várias aplicações. É longo o tratamento quando ele é natural, tá? Tem que ser perseverante e olhar, olhar, olhar a folha nova, olhar o enraizamento, olhar como a planta tá. É muito comum, galera, quando a planta é afetada por essas pragas de jardim, elas são machucadas, elas ficam feridas, não é assim? Né? Elas são machucadas. Elas ficam super debilitadas, tá? É muito natural que a planta seja, que a folha seja eliminada. Tá? SBP não serve pra ácaro. SBP não é acaricida. É inseticida. Nós vamos falar sobre isso, tá? É muito natural quando há um ataque severíssimo numa folha, que essa folha seja descartada pelo exemplar, tá? E às vezes, várias folhas são descartadas de uma única vez. É o famoso come quieto. O ácaro vem, vou mostrar pra vocês no verso da folha. Vamos ver? Vem cá comigo. Ó, vou pegar uma planta que foi bem atacada pelo ácaro, ó. O ácaro vem no verso da folha. Tá vendo que tá até preto ali, ó? Foi o ácaro. Ó. Foi o ácaro, tá? Veio no verso da folha. Ó o que ele faz. Deixa a planta roxa, ó. Vem no verso da folha, detona, e aí a folha fica fraca e é eliminada. Ó. Esse branco aqui, gente, não sai. Isso aqui é o machucado que o ácaro fez, não sai. Tá? Essa aqui teve ácaro, ó. Tive que cortar a folha. Essa aqui eliminou três folhas. Dá pra ver, ó. Uma, duas, três. Tá? Essa aqui, qual é que eliminou aqui? Acho... Teve uma daqui que eu tive que cortar também. Aqui. Aqui, ó. Eu cortei. Então, assim, eu nunca tive ácaro nesse painel. De repente, o bicho chegou e tomou o porre das minhas plantas, né? Ó, a folha vai ficando apática, sem brilho. Ó. Tá? Então, é muito importante que vocês vejam o verso da folha. E aí, como eu sei que sarou, galera? Folha afetada foi essa aqui, ó. Apática, amarelada. Tão vendo? Ó. Sugada, ralada. Tão vendo, né? Tudo isso aqui foi o ácaro que fez. Como que eu sei que o ácaro foi embora? Porque a folha que veio nova tá brilhante, tá durinha, tá saudável. Tá vindo folhinha nova aqui. Aqui também, ó. Folha atacada. Folha nova viçosa. Folhinha nova vindo. Folha atacada. Olha como ela tá triste, gente. Olha aqui. Ó. Atacadíssima. Como eu sei que o ácaro foi embora. Porque as folhas novas que vieram estão maravilhosas. Perfeitas, saudáveis, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E consigam identificar na casa de vocês. Essa identificação é muito importante, tá? Então, continuando essa live super importante. Porque eu tô vendo o quanto vocês estão precisando de ajuda nesse tema. Eu peço que vocês compartilhem essa live. Essas 350 pessoas que estão nessa live agora. Se cada um de vocês clicarem em compartilhar e compartilhar no perfil de vocês. Já vai atingir um grande número de pessoas. E esse grande número de pessoas vai saber como cuidar das plantinhas. É essa a intenção. Compartilhem a live no perfil de vocês, tá? Vamos ajudar mais pessoas a não perderem plantas. Esse é o intuito, tá? Então, assim, galera. Está tendo uma grande mistura de o que passar pra coxonilha. O que passar pra ácaro. O que passar para fungos. E aí, eu tô vendo as pessoas fazendo uma lambança lascada, né? Passando fungicida em ácaro. Passando inseticida em ácaro. Galera, cada um tem a sua função. Obrigada quem compartilhou. Obrigada Ruth. Obrigada Mariodete. Obrigada todos que compartilharam, tá? Ajuda pra caramba. Então, é o seguinte. Sida. Esses que terminam com sida é pra matar uma coisinha, tá? Então, SBP, ele é um inseticida, né? Então, ele vai aí matar insetos. Vamos pegar um aqui. Ó. Aqui, a gente tem que pegar o rótulo de um inseticida e ler pra que que ele serve. No rótulo tá escrito pra que que ele serve. Hoje em dia, tem esses inseticidas mais modernos, que pegam mais coisas. Mas aqui no rótulo tá escrito, ó. Inseticida. Se é um inseticida, ele não mata ácaro. Ácaro é acaricida. Compreendem? Tá? Não é pra vocês misturarem mais uma coisa com a outra. Tá? Inseto. Inseticida. Pode passar o SBP numa distância de 50 centímetros de longe pra matar aquele inseto pontualmente? Sem problema nenhum. Longe do sol. Tá? Corre do sol. Sempre que for aplicar algum veneninho, é longe do sol. Tá? É. Preferencialmente, turminha, no final do dia. Tá? Final do dia é legal. Quando falamos de ácaro, vocês têm que usar acaricida. Né? Bioin 725. Os acaricidas da Forte Jardim. Capone. Tá? O que é capone? Que vocês perguntaram. Capone é aquele produto novo que está chegando, que eu vou colocar no site à venda. Tá? É um litro. É um litro. O capone, ele é um óleo. A base do óleo da laranja. Tá? E esse óleo sufoca, então, os ácaros e as coxonilhas. Tá? Os pulgões. Então, é muito legal o capone, que é um produto natural. Não nos ofende, nem ofende a natureza. Perfeito? Então, o capone chega hoje no nosso orquidário e vai para o site, se Deus quiser, ainda hoje, para vocês comprarem. É um produto muito legal à base do óleo da laranja, cheirosinho. E foi de grande eficácia no nosso orquidário. Tá? Um produto natural. O que mata lesma e caramujo, gente? O lesmicida. Tá? Lesmicidas tem de diversas marcas. Tem da marca Metarex, que eu, Juliana, considero a melhor marca. Tá? A melhor marca. É o que mais dura em contato com a água. É o que é mais eficaz. Dentre todos que eu experimentei. Já experimentei três marcas. O melhor, o mais eficaz é o Metarex. Tanto que eu não trabalho mais com as outras marcas. Tá? Mas existem diversas outras. São aquelas bolinhas coloridas, ou verdes, ou azuis, que você coloca no vaso para que a lesma e o caramujo comam, né? É uma isca. E leva para o ninho. E então, ela seca. Ok? Certo? Não confundam uma coisa muito importante. Quando você usa Metarex, quando você usa lesmicida, tá? Prestem bem atenção. Lesmicida não é um veneno. Ele é um hormônio, é uma isca, aonde a praga vai até ele e ingere. Então, o que acontece? A praguinha põe os ovos. Os ovos não têm pernas. Os ovos não vão comer o Metarex. Hã? Ok? Então, as pessoas estão se enganando pensando que colocar Metarex uma única vez vai acabar com todos os caracóis do mundo. Vai acabar com todas as lesmas do mundo. E não, gente. O uso do Metarex é contínuo. Todo mundo que cultiva planta tem que colocar lesmicida. Porque existe lesma em todo lugar do mundo. Né? Então, assim, quem usa ainda adubos orgânicos tem que ficar muito mais esperto. Porque o adubo orgânico, ele é um alimento. Farelo mágico Fortiriza é um mega alimento. Tem diversos farelos, tem quinoa, tem farinha de aveia. É comida para esses insetos. Tá? Para essas pragas de jardim. Então, você tem que ficar muito mais atento ao uso de lesmicidas. Tá? Quando você usa Fortiriza, você vê o caramujo lá de dia comendo. E essas pragas têm hábitos noturnos. Tá? Mas como o Fortiriza é comida, eles não resistem. Eles sobem e comem até de dia. Dá pra você ver que tem. Já mostrei vídeo pra vocês sobre isso. Né? Cal também é um lesmicida, uma acaricida. Tá? E uma dica do Metarex. Se você for utilizá-lo, cinco bolinhas por vaso. Tá legal? Tá? Se for vaso grande, dez bolinhas. Não tem quantidade exata. Tá, gente? Dica. Não peguem com a mão. Tá? O nosso cheiro, o nosso óleo interfere na ação da isca. Tá bom? Então, sempre pega o Metarex com uma colher. Pegou com a mão, interferiu no resultado do produto. Tá certo? Usem sempre, gente. Usem sempre. Não interfere na planta. Não mata a planta. Não mata a raiz. Não interfere em nada. Outra pergunta. Chá de coentro interfere na planta, no crescimento, na floração? Não. Não interfere, gente. Vocês podem passar sem medo. Chá de camomila interfere na floração, no crescimento? Não. Tá? Então, assim, não interfere na ação do forte risa. Não interfere na ação da adubação. Não interfere no crescimento. Não interfere na floração. Tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Tá bom? Então, o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Trouxe uma coisa horrorosa pra mostrar pra vocês. Vocês estão preparados pra ver? Estão? Então, vamos. Frente de uma folha de cateleia. Frente. Bonita, né? Por que que essa folha tá na mão da Juliana, não está no exemplar? Frente. Preparem o coração. Verso. Yeah. Verso. Folha começou a baular. Começou a enrugar. Ó, ó. A folha começa a fazer assim, ó. Fechar. Cochonilhas, minha gente. Cochonilhas. Cochonilhas e mais cochonilhas. E aí, você pega seu exemplar e vê ele assim, né? De cima. Nossa, planta linda. Da folha durinha. Por que que a folha tá envergando? Ai, será que é vento? Será que é baixa umidade relativa do ar? O que que será que tá acontecendo, hein? De repente, por algum motivo, você vira a folha. Se depara com esse horror. Se você não tratasse esse horror, o que que vai acontecer com a parte super, com a parte da frente da folha? A parte de cima. Vocês notam? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Já começou um amarelamento, ó. Amarelamento, amarelamento. Vocês perceberam isso? Já tem um desbotado. Percebem? Ela já não tá mais verdinha. Tá desbotada, ó. Ó os focos aqui, ó. Amarelado, né? É onde está a maior concentração de cochonilhas. Confere? Beleza? A cochonilha vai sugando a seiva e quanto mais tempo ela fica na folha, mais ferida ela vai fazer. Então, vai ficando amarelado, vai ficando marrom, vai ficando preto até a folha cair, tá? Essa folha lá quebrou e a gente achou isso. E se tem cochonilha numa planta, olhe todas porque tem mais, tá? Tem mais. Fiquem atenços. Essa aqui é da minha coleção. Ficar apartada das outras plantas, tá? Fiquei sabendo disso ontem. Triste notícia. Vamos passar capone. Vamos fazer o tratamento que a gente que tem que ser feito, tá? Então, esse é um grande alerta pra vocês. Vocês viram aqui no meu quintal que o ácaro está no verso da folha. E vocês viram aqui no meu quintal com essa folha horrível que as cochonilhas também adoram ficar no verso da folha, tá? E não é porque você não trata bem a sua planta. Não é porque você não aduba direito. É porque a praga está em todo local. É porque a praga está em todo o ambiente. Se você recebe uma planta que tem cochonilha, essa cochonilha se propaga em outras plantas. O mesmo pro ácaro, o mesmo pra lesma, pro caracol, tá, gente? Não é falta de zelo nosso, não é falta de cuidado nosso, perfeito? Bom, vocês estão perguntando do capone, eu vou pegar o que que é pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês três produtos que eu gosto muito, tá? Três produtos que eu gosto muito. Eficaz, bio em 7,25, ó. Esse eu uso e tem no site pra vender, tá? Obrigada, Anete. Obrigada. Tá num processo diferente, né? Ó, bio em 7,25. Ideal contra, eficaz contra, perdão. Então, ácaro, barata, carrapato, cupim, formiga, mosca e pulgas. Bio em 7,25. Adoro, adoro, tá? Metarex, pra quem não conhece, também tem no site. Não peguem com a mão. E o capone, que é a novidade no nosso site, é esse litro que eu vou vender pra vocês, tá? Custa 150 reais o litro, tá? Que rende pra chuchu. E você pode aí compartilhar. Compra você e compartilha com as tuas colegas, né? Reparte. Você pode comprar o litro e dividir o preço com as suas amigas aí. O seu grupo, né? Que cultiva orquídeas. Porque dura muito, tá? Mas não tem pote menor pra vender. E é proibido o fracionamento desses produtos, tá? Apesar de não ser produto tóxico, é proibido fracionar. Todo produto fracionado é proibido por lei, tá? E a gente não pode fracionar. Infelizmente. A base dele é o óleo da laranja, como eu já expliquei. Tá tudo escritinho aqui no rótulo pra vocês. É muito bom e muito cheiroso e muito eficaz. Tá? Capone pra ácaro, coxonilha, pulgão. Super legal, tá? Hoje, se Deus quiser, tá no site Capone. O Metarex e o Bioin725 já estão no site, tá? Então, gente, a ideia da live de hoje é trazer pra vocês que as pragas são recorrentes. A mudança de temperatura, o excesso de regas, a falta de regas, a baixa umidade relativa do ar. Todos esses fatores influenciam no surgimento da rega. A falta de adubação com cálcio. Prestem atenção. A falta de usar o forte equilíbrio, que é o cálcio, deixa a planta mais debilitada. Então, aparece mais coxonilha. Então, atentem à adubação com cálcio. É importante, tá? Uma, não é tóxico o Capone. Não, é natural. Óleo da laranja, tá? Fiquem atentos a tudo isso, né? Esses fatores externos influenciam também na chegada da praga. Quando chove demais, o que você vê mais na sua casa? Lesma e caramujo, né? Quando você tem um tempo seco, muita ventania, você se dá conta que tem ácaro e que tem coxonilha na sua casa. Então, assim, vários fatores trazem essas pragas pra dentro do nosso jardim. E eu quero dizer, frisar, pra gente finalizar essa live. Não adianta tratar só uma vez. Não adianta achar que colocar cinco colheres de Metarex solucionou o problema. Não adianta passar Capone uma única vez, achar que tratou. Chá de coentro, aplicar uma única vez, tem preguiça de aplicar depois? Nem use. Não vai fazer efeito nenhum, tá? Então, essa live foi muito importante. Essa live foi necessária. Muita gente precisando de ajuda. No nosso site, nós temos produtos específicos pra cada coisa. Pra lesma, pra caramujo, pra ácaro, pra coxonilha. É só vocês entrarem no site, orquideomania.com.br E darem uma passeada ali no controle de pragas, tá? Lembrem-se que a adubação é muito importante. Quanto mais fortinha a sua planta estiver, menos prejuízo a gente terá, tá? Porque planta mal nutrida, ela chama pragas. Tá bom, galera? Mas, como eu disse, são fatores que se unem pra que a praga chegue. Então, não se culpe se você tá fazendo toda a sua parte aí e a praguinha continua aparecendo. São os fatores externos. Não tem o que fazer, a não ser o tratamento ou a prevenção, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter conseguido passar a informação que eu queria. Eu espero ter conseguido compartilhar com vocês esse conhecimento. E conforme eu for testando mais produtos, for fazendo mais coisas, eu vou compartilhando com vocês também. Vocês estão perguntando coisas que eu já respondi no início da live, tá, Regina? Então, eu peço que vocês assistam a live desde o início. Porque muita gente tá perguntando coisas que eu já respondi, tá bom? Deixo um beijo pra todos vocês. Essa live vai ser compartilhada no Instagram. E vai ser compartilhada também pra galera do YouTube. Tá certo? Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tem muita novidade no nosso site. Dê uma passeada por lá. Beijo grande. Muito obrigada pela companhia. E obrigada por estarem no meu jardim, na minha casa. Tchau. Um beijo.